Luciana Gimenez, Anitta, Luísa, Sonza já estão prontas para o verão com os biquínis que vão bombar nas praias. Júlia Pereira mostra tudo agora no Fama Fashion pra você. Olá, eu sou a Júlia Pereira e esse é o Fama Fashion. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu sou apaixonada, moda praia. E eu acabei de voltar de Miami, participei de vários desfiles como modelo e é claro que eu fiquei ligadinha nas tendências. Bom, essa primeira tendência já vem de outras temporadas, mas ela continua bombando. O neon. Esse vestido que eu estou usando, a gente vê verde, amarelo, laranja, vermelho, são cores fortes. Assim como esse biquíni que a Luísa Sonza está usando. Ela está usando ali uma proposta de um biquíni bem curvado, um biquíni asa delta. E, aliás, é muito bacana essa modelagem porque ela alonga a silhueta. É um truquezinho aí que funciona. Mesmo se você não tiver bronzeada, porque o neon, ele realça qualquer tipo de pele. A Anitta também usa neon, só que aqui ela está usando uma proposta um pouquinho diferente, porque é um biquíni colorido. E a apresentadora aqui da RedeTV, a Luciana Gimenez, dá uma olhada nesse biquíni dela, que não é biquíni transparente. São só uns recortes, alguns pontos estratégicos do biquíni que, ao invés de usar a lycra, se usa o tule. Agora, essa última tendência é bem polêmica. O underboops, que quer dizer que é abaixo dos seios. É um biquíni que tem um recorte, gente, que parece até que ele está pequeno demais para a pessoa. Assim como a Anitta está usando ali um top, que ela amarrou e deixou a parte de baixo dos seios à mostra. Ou como o modelo que a Luísa Sonza está usando na praia, que tem um recorte ali bem estratégico. E aí, gente, será que essa moda vai pegar? Já sabe onde deixar o recadinho? Lá nas redes sociais do TV Fama Oficial, no meu Instagram, Julia Pereira, ou até no meu canal do YouTube, Mundo de Julia. Beijo! Até a próxima semana!